Vejo você E não desisti Vejo você Me motiva a seguir Vou acreditar no amor e resistir Vou acreditar No nosso teto de estrelas Na força do mar que lava a alma Em tudo tu estás Não há lugar pra se esconder de ti Sou ferro, sou fogo, sou luto Em teu nome odiar E não vou me render Voltar atrás Abandonar quem sou Na negrinha fumaça e penso E na claridão eu vou Voltar atrás Voltar atrás Voltar atrás Voltar atrás Voltar atrás mais Voltar atrás Várias Enquil Vejo você, me motiva a seguir Querer mais na beleza e não desistir Vejo você, me motiva a seguir Vou acreditar no amor e resistir E resistir Vou acreditar no nosso teto de estrela Na força do mar que lava a alma Em tudo tu está Não há lugar pra se esconder de ti Sou ferro, sou fogo, sou luz Então não me odiar E não vou me render Voltar atrás, abandonar quem sou Na neblina, fumaça, arrebenço e na glória E não vou, ah, oh, 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 oh Volta bem Volta bem Volta bem Uma fé, uma fé, uma fé, uma fé Muito obrigado!